Fala pessoal, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Gente, vamos falar sobre três assuntos nesse conteúdo. Um deles, o custo-benefício do atacante Ferreira, que mais uma vez está lesionado. Falamos da reunião agendada com o zagueiro Walter Kahneman e uma nova saída que o Grêmio está próximo de confirmar. O vídeo tem oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o código promocional Diogo Rossi e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Gente, vamos começar pelo primeiro assunto, a reunião com Walter Kahneman, agendada para o final do mês de agosto. Nos próximos dez dias, Walter Kahneman deve estar de volta e passará a atuar com a camisa tricolor mais uma vez. O jogador, que não tem seu contrato renovado até o momento, já tem uma reunião agendada com o departamento de futebol para renovar o seu vínculo. Está marcado para o final do mês de agosto, no máximo início de setembro, uma conversa da direção com o zagueiro, que tem 31 anos. A ideia é renovar o contrato do jogador antes da eleição. E esta é uma novidade, tendo em vista que, se falava nos bastidores do Grêmio, a possibilidade de que só o próximo presidente renovasse o contrato de Walter Kahneman. Isso ficou para trás. O Grêmio vai renovar o contrato de Kahneman antes, ou pelo menos abrir conversações para dar andamento a esta renovação. Então, bote na sua agenda. O mês de agosto começa segunda-feira. Nos próximos 30 dias do mês, o Grêmio vai fazer o aproveitamento do Kahneman em campo, porque ele deve estar de volta, e aí sentar para iniciar o processo de renovação. O custo-benefício de Ferreira. Este é o segundo assunto aqui do nosso vídeo. O jogador está lesionado mais uma vez. De 15 a 20 dias, deve ficar fora com uma lesão de grau 1 no posterior da coxa esquerda. Esta é a terceira parada de Ferreira nesta temporada. O jogador que parou contra o Juventude no início do ano, voltou, teve uma nova parada devido a uma lesão de hérnia, que fez uma cirurgia, e agora está parado muscularmente por um problema físico. Detalhe, esta parada era prevista. Isso é importante que se diga. Jogadores voltando de lesão quase que tradicionalmente podem vir a sofrer um problema muscular. Então, esta era uma situação bem esperada. Então, não preocupa o Grêmio. É claro que preocupa porque ele não está sendo aproveitado, e o custo-benefício é que preocupa internamente. Pelo que eu tenho conversado, o salário do jogador, que está na casa dos 300 mil reais por mês, não tem, assim como de outros jogadores no elenco, compensado pelo que ele tem dado dentro de campo. Então, esse retorno é que preocupa. O Ferreira não tem sido aquele jogador que o Grêmio imaginou para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar o vídeo, ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com o executivo do Grêmio, Diego Serri. E além de não demonstrar momentaneamente uma preocupação quanto a nomes para a próxima temporada, em especial de jogadores que têm vínculo encerrando neste ano, como é o caso do Biel, por exemplo, nós estamos falando de uma possibilidade de saída. O Grêmio está encaminhando mais uma saída do elenco. Esta é uma questão importante. Diego Serri não quis abrir detalhes de qual jogador está deixando, mas pela conversa ficou bem claro de que não será um alto salário. Então não estamos falando daquela lista de jogadores imaginados para sair. Ou seja, Lucas Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa. O que eu posso dizer para vocês é que dentro de um vídeo que eu fiz há alguns dias, de que o Grêmio deveria liberar baixos salários, fica esta negociação. O Grêmio está liberando mais um dos seus baixos salários, mais um jogador que não onera tanto a folha, mas que não está sendo aproveitado. Nas próximas horas, quem sabe aí até mesmo nos próximos dias, o Grêmio deva confirmar esta saída. É mais uma que acumulando com as outras, Matheus Frizo, Michel, jogadores que já deixaram o elenco como o Felipe Mediolar, o Vitor Bobson, por exemplo, o Grêmio vai somando bons salários e com esta somatória de salários o Grêmio vai conseguindo baixar a sua folha salarial. Tá bem? Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Até a próxima. Fui!